Estamos ao vivo, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, Anete. Boa noite, Power. Boa noite, meus amados. Vamos convidando aí, vamos já enviar esse aviãozinho aí, pessoal. Vamos chamar aí suas amigas, amigos. Boa noite, Milena. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Convida aí seus amigos. Boa noite, Clarice, Eric. Convida teus vizinhos aí, meu irmão, minha irmã. Boa noite aí para Paulinho, Diesel, Adriana. Em nome de Jesus Cristo. Boa noite para Joana, Nona Maria. Boa noite a todos vocês. Saudades de todos vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, Anilce. Boa noite a todos vocês. Vamos entrando aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí nosso convidado, Anderson Douglas. Já entrou aí, pessoal. Vamos convidando as pessoas. Boa noite, Rainara. É um prazer ter Rainara aí. Boa noite, Catiana Lemos. Isso, Catiana. Chama aí suas irmãs. Boa noite, Vitor. O discípulo Vitor. Em nome de Jesus. Boa noite, Nivaldo Graça. Boa noite, Micaele. Boa noite, Jadna. Chama a tua equipe aí, Liliane. Boa noite, Nivaldo Santos. Vitor. Abraço, Vitor, no coração. É isso, pessoal. Manda esse aviãozinho aí para os teus amigos. Teus familiares. Boa noite, Maria. Em nome de Jesus. Boa noite para todos. Pessoal, convida aí, pessoal. Vamos já já chamar o nosso convidado de hoje. Discípulo do pastor, da pastora. Qual é igual o meu? Amigo. Boa noite, Gracinha Kennedy. Graça, convida tua mãe aí. Graça, teus irmãos. Em nome de Jesus. Chama todos aí. Nós dividimos a palavra. Boa noite, Mário. Em nome de Jesus. Vamos lá, discípulos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, familiares. Convida aí, geral, pessoal. Vamos entrar. Vamos todos entrar aí, pessoal, para a gente chamar o nosso convidado de hoje, em nome de Jesus. Rapaz inteligente, cheio de sabedoria. Bom dia, nosso convidado de hoje, nós dividimos, pessoal, esse tema muito importante para nós no dia de hoje. Boa noite, Jair. Nosso engenheiro aí, mecânico, Jair Santos. Mete esse dedo aí, Jair. Nesse aviãozinho aí. Convida o pessoal, Jair. Janete, Janete, Jair, Jair, Liliane, Graça, Nivaldo, Catiane. Convida essas pessoas aí, em nome de Jesus Cristo. Adriana, Paulinho. Boa noite, Nildo. Futuro papai Nildo. Prepara o mijo aí, viu, Nildo? Para nós comermos esse bolo aí. Nós comemos esse pastel com Coca-Cola aí para comemorar o bebê que está vindo tudo aí, né? O jogador aí, em nome de Jesus. Falou aí para a irmã da Duda Guedes, da Pepeta, né? Como é conhecida como carinhosamente, Ana Pepeta. Seu esposo aí, é o Raí. Boa noite, obrigado por vocês virem aí, em nome de Jesus. Gracinha Marques, Júnior Marques, Gustavo, Miguel. Gabriel, boa noite à família Marques aí, na Gracinha. Em nome de Jesus. Chama o Júnior aí, em nome de Jesus. Também, pessoal, não tem falta muita gente ainda, a nossa equipe. Não sei o que essas pessoas estão fazendo, em nome de Jesus. Então, como dá para nós darmos início, pessoal. Boa noite, Águina. Boa noite, boa noite, Águinas. Em nome de Jesus. Vamos entrando, pessoal. Nós perdemos muito tempo. As pessoas entrando, né? Passamos a semana todinha já convidando. Boa noite, Flaviana, Maurício. Boa noite, Andréia, Newton. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Marquinhos. Em nome de Jesus. Isso, pessoal. Com vida geral aí. Para nós não perdermos mais tempo. Para nós aproveitarmos bem a hora que nós temos. Em nome de Jesus. Boa noite, Cris. Bem-vinda. Em nome de Jesus. Boa noite, Andréia. A Nicolás, a Antony. Família Moura aí. Boa noite. Boa noite, Marquinhos. Em nome de Jesus. Boa noite, Newton. Paraíba, Newton. Paraibano. Newton Moura. Bem-vindo. Boa noite, Laerte. Um abraço para Laerte. Milagre de Deus aí, Laerte. Um abraço, Laerte. Bem-vindo. Em nome de Jesus. Pessoal, apesar do tema, mas essa palavra vai se encaixar também para a família brasileira. Uma noite a minha. Para a família, né? Realmente, família de laços. Família realmente, né, que ainda tem ainda, posso dizer assim, aquelas raízes, né, realmente da família brasileira. Tudo vai se encaixar no nosso tema de hoje, amém? Boa noite, Laerte. Seja bem-vindo, Laerte. A minha. É saudade de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? 35 pessoas só. 32 vai caindo. Boa noite, Antony. Abraço, Antony. Um beijo, Antony. Duda Guedes. Obrigado, Duda. Sua irmã está na área já, viu, Duda? Cadê o meu amigo Guedes? Chama o pessoal aí. Em nome de Jesus. Boa noite, Emanuel. Emanuel, Lidiane. Boa noite, Lidiane, Ademildo, Luiz Felipe. Boa noite a todos vocês. Em nome de Jesus. Jair Adriano, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Hermano de Belo Horizonte. Boa noite aí. É um prazer aí. Cristiane, boa noite, Cris, Samuel. Aí, pessoal. Pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, conosco aí. Em nome de Jesus. É um prazer ter vocês conosco. Amém? Nós vamos orar, pessoal, para nós darmos início. É a nossa live, é o nosso tema de hoje. Rivanaldo, boa noite, Rivanaldo, Gorete. Convida aí, pessoal. Em nome de Jesus. Em nome da ministra, nós aproveitarmos bem o nosso tempo. Amém? E não cansar vocês. Boa noite aí, o pai do Gerri aí na área. Gerri Adriano. Boa noite, Sr. Gerri. Um prazer imenso. Boa noite, Carla, Dona Carminha. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu queria que você, onde vocês estiverem em casa, obrigado a todos vocês que tiveram esse momento para entrar, para ouvir mais um tema, uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus. Nós, eu sempre falo aqui, nós temos tempo para tudo. Tempo para trabalhar, para namorar, para passear, ir ao shopping. E nós temos essa hora para a gente falar do amor de Deus, para a gente ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes o nosso coração está precisando. Amém? Então eu queria que você deixasse os teus olhos, covar-se a tua cabeça, onde você está, com a sala do teu quarto. Amém, pessoal? Vamos orar, pedir para que Deus nos dê a direção, e nós podemos discorrer esse tema. Após a oração, eu vou chamar o meu convidado, o Anderson, para nós falarmos esse tema muito importante hoje, ao qual nós estamos vivendo. Boa noite, Alane. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Mas, Pai, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, Santo Deus, por mais, Pai, uma semana, meu Pai, abençoada, qual o Senhor nos permitiu, meu Pai. Obrigado, Deus, por mais esse dia, meu Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Pai, que o Senhor possa visitar agora cada coração, meu Pai, que está me vendo, me ouvindo, Senhor. Que o Senhor venha com a tua graça maravilhosa, meu Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao teu reino, meu Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai, eu te peço, Pai, que seja feita a sua vontade, meu Pai. Junto com a nossa vontade, meu Pai. É que nós podemos aprender mais com a tua palavra, Senhor. Não dá direção, Pai, a mim, meu Pai, ao Anderson, meu Pai. Que o Senhor venha nos usar como um vaso, Pai, em tuas mãos, como um canal de bênção, Senhor. Que não venha a ser o homem, meu Pai, que estudou, mas que venha a ser diretamente do teu trono, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça faça super abundar, meu Pai, sobre a minha vida e a vida do Anderson, meu Pai. Eu abençoo cada pessoa que está, Pai, me ouvindo, me vendo agora. Eu abençoo os teus familiares, os teus lares, meu Pai. Que haja a tua providência, que haja a tua proteção, o teu guardar, meu Pai. Que haja a tua prosperidade sobre cada pessoa esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço a benção especial, meu Pai. Sobre cada pessoa que vai ficar comigo desde o início até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Eu escolhi esse tema, eu quero agradecer ao Anderson, por ter aceitado. O rapaz jovem, como eu te falei, a vocês, inteligente, sábio, o pai igual ao meu, discípulo, pastor. Até nisso, eu quero agradecer aos nossos pastores, Anderson, e por nos dar, né, esse rumo, esse caminho, para nós servirmos. Nós começamos, né, com a nossa maconselha, da nossa equipe, devido a esse momento que nós estamos passando e foi um negócio que foi, né, ficando forte e nós estamos fazendo um giro com todos os, né, com a iguais, né, e levando uma palavra a todos vocês, em nome de Jesus Cristo também. Boa noite, Maria Gorefe. E eu, é, antes de chamar o Douglas, né, Douglas, fica aí atento aí, Anderson Douglas. Boa noite, Rogério. É, o nosso vereador, né, boa noite, Hugo, Eliana. Então, pessoal, né, como ser um cristão no mundo pós-moderno, né, ou no mundo ao qual nós estamos vivendo? É, como ser um cristão? É, como ser uma pessoa hoje, né, tem muitas pessoas que estão nos vendo e ouvindo hoje que também não são cristãos. Eu queria que vocês entendessem isso, né, como nós, né, cristãos, né, podemos ser cristãos no mundo hoje pós-moderno. E como você, que não é cristão também, como você viveu hoje nesse mundo no qual nós estamos vivendo hoje? Um mundo que está virado, tudo ao contrário, de cabeça para baixo. E, é, o nosso psicólogo, Rogério, está aí, ele pode me confirmar, aí, inscrita, mas hoje, né, a pós-modernidade é muito boa. A modernidade hoje é uma coisa muito boa, mas até acabado hoje com a família brasileira. Até acabado hoje com as famílias do mundo, tem acabado hoje com a nossa adolescência, com a nossa juventude hoje. Por quê? Já dizia o nosso grande homem renomado, né, Augusto Cury, que é muita informação hoje para a nossa adolescência, é muita informação hoje, né, para a nossa juventude hoje. E não sabemos, né, como elas vão poder assimilar todas essas informações. E já diz Augusto Cury que uma criança de sete anos de idade, ela tem mais informação do que os imperadores romanos daquela época. Vejam só, uma criança de nove anos de idade, ela tem mais informação do que os grandes homens pensadores, né, gregos daquela época, como Platão, Sócrates. Então, vejam só que hoje, a nossa juventude hoje, ela está sendo bombardeada de tantas informações devido hoje às redes sociais, devido hoje à internet, um celular fácil na sua mão. Então, veja que uma criança de sete anos de idade, ela tem mais informação do que os imperadores romanos daquela época. Uma criança de nove anos de idade, ela tem mais informação do que os grandes homens pensadores, gregos daquela época, como Platão. Então, veja que não é as informações, mas como as informações contaminadas estão chegando hoje à nossa juventude, à nossa adolescência. Já diz Augusto Cury também que um pai, ele se obtém do filho na hora do almoço e da janta do que tirar ele das redes sociais. O filho, ele vai se tem menos a falta do pai do que das redes sociais. Vejam só, então o pai, hoje ele prefere não tirar o filho das redes sociais na hora do almoço e da janta para que o filho não venha ficar estressado. Já no Japão, já tem centros de recuperações para crianças, para jovens, adolescentes, para, posso dizer assim, se libertar do celular das redes sociais. crianças são arrastadas para ir para esse centro de tratamento devido às redes sociais. Então, vejam que hoje, esse mundo pós-moderno, hoje a nossa geração, devido ao mundo estar conectado hoje nas redes sociais, porque hoje se acabou o brilho hoje da família, hoje o que prevalece hoje na família, hoje, você conta hoje em cada casa hoje o número de celulares que tem em uma casa. Pode faltar tudo, pode faltar o alimento, pode faltar as vestes, mas não pode faltar um celular dentro de uma casa. E hoje, o que predomina hoje é o brilho do celular do que a conversa entre as famílias. O celular hoje que domina dentro das casas. E eu tinha visto algumas coisas antes dessa pandemia, o que brilhava hoje muitas vezes em algumas igrejas era o brilho do celular. Era tirando foto, filmagem, mais do que a presença do Espírito Santo. Veja que não brilhava mais os rostos dos crentes, dos irmãos, através do Espírito Santo, mas o que brilha mais hoje em algumas igrejas é o brilho do celular, porque as redes sociais hoje, o celular, hoje tem tomado conta da nossa juventude, das pessoas, dessa geração, desse mundo pós-moderno. Então, vejam que é muito difícil hoje, mas não é impossível. E é por isso que eu escolhi esse jovem. Ele está fazendo faculdade, vários cursos, e começou jovem. Eu acho que eu lido esses jovens que começam cedo e se posicionam na posição de realmente cristão. Então, eu vou chamar agora o Anderson Douglas e ele vai discorrer comigo nesse tema. Como é ser um cristão no mundo pós-moderno? Vou chamar você, Anderson. Anderson. Rafaela Sabino Alves, Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Amém, meu irmão. Bem. Agradeço a oportunidade de estar com você aqui nessa live. E é isso aí. Tamo junto. Amém, Anderson. Então, como eu falei aqui há pouco tempo, é por isso que eu, vou dizer assim, eu te escolhi, devido ao seu momento, ao que você, faculdade, você, o sano, vários cursos, e você realmente permanece firme, forte, fiel, com as suas convicções, realmente, de como a gente ser um cristão no mundo pós-moderno, no mundo no qual nós estamos vivendo hoje, que tudo é contrário, tudo está de cabeça para baixo, os valores estão sendo invertidos, então devemos mostrar para as pessoas, vamos mostrar agora, vamos conversar, vamos descobrir esse tema, de como é ser um cristão nesse mundo pós-moderno. E eu queria passar já a bola para você, para você já dar alguns tópicos, alguns pontos, para nós, que as pessoas possam voltar aí, e saber que não é impossível, basta se posicionar em nome de Jesus Cristo. É com você, Anderson. Então, boa noite a todos que estão aí. Uma boa pergunta é essa, como ser cristão no mundo pós-moderno. Para que a gente possa entender como ser cristão no mundo pós-moderno, temos que saber o que é a pós-modernidade e também o que é a modernidade, que são eras, períodos na humanidade, porém, quando se fala em modernidade, também se fala em uma filosofia. E essa filosofia se baseia na autossuficiência do homem, quer dizer, a partir da modernidade, com alguns filósofos como René Descartes, eles criaram essa ideia, assim, de que o homem é autossuficiente, de que ele não precisa de mais ninguém e que ele consegue. A partir disso, surge, após a modernidade, vem a pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é essa sequência da modernidade com algumas variações e que é apoiada em três pernas. Essas três pernas são pluralização, privatização e secularização. Eu vou explicar uma por uma. A pluralização, plural, lembra o quê? Muitos. Hoje em dia, a gente tem muitas culturas, muitas religiões, muitas filosofias, muitos pensamentos, muito estudo. E o que acontece? Por ter muitos dessas diferentes culturas, religiões, essa pós-modernidade acabou ensinando ao homem de que não existe uma verdade e que a verdade é relativa. Então, se para uma pessoa 12 mais 2 for 5, é a verdade dela e é isso aí. Mas a gente sabe que 12 mais 2 é 4. Então, existe sim uma verdade absoluta. Isso contraria João 14, 6, quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ocorre, tem a privatização. O que é a privatização? é o fato de que cada um, o argumento de que cada um tem a sua verdade. Uma vez eu estava com o professor, eu ouvi uma administração de um pastor que também é professor na UFRN chamado Tassos Licurgo e ele estava dando uma aula sobre religião e ele perguntou para o povo, aos alunos, qual é a religião de cada um? E um deles responderam assim, a minha religião é o candomblé, parece uma religião africana. E ele perguntou para esse aluno, mas por que você escolheu isso como religião? E ele falou assim, não, porque eu me sinto bem nessa religião. Aí ele respondeu assim, ah, tudo bem. Então você escolheu a sua religião por uma questão de conforto e não por uma questão de verdade. Entendeu? Então é assim que as pessoas estão fazendo hoje em dia, estão procurando aquilo que lhe traz mais conforto e meio que fugindo do que é a verdade. E o terceiro ponto da pós-modernidade é a secularização, ou seja, é o abandono de um Deus, de Deus. É muito próximo ao humanismo, né? Do fato de que o homem se satisfaz assim, ele pode viver por ele mesmo. Então, esse foi o início do que a gente pode entender do que é a pós-modernidade, né? E a gente agora quer discutir como ser um cristão em um mundo pós-moderno. Tudo isso que eu falei leva, infelizmente, tem levado ao quê? Ao caos, ao relativismo, ou seja, a gente não saber o que é a verdade e o que não é, a desconstrução da família e a desvalorização do ser humano. Onde o homem não sabe o seu papel, a mulher também, então isso, a família acaba perdendo a sua identidade. Então, existem sim, a gente tem que primeiramente saber que existem sim verdades, tem que fugir do relativismo, as verdades existem, existe o certo e o errado, existem luz e trevas e que a gente precisa se apoiar nessas verdades, porque se a gente não se apoiar na verdade que é a palavra de Deus, a gente acaba ficando sem esperança, sem paz, enfim, a gente acaba deslizando nesse mundo que é o mundo pós-moderno. Verdade, isso é verdade. Então, assim, as pessoas hoje, como eu estava falando antes, nós temos pessoas cristãs, que estamos ouvindo, temos pessoas também não cristãs, familiares, amigos nossos, íntimos nossos, mas, assim, como ser um cristão e como ser uma pessoa realmente, aquelas pessoas, vamos dizer assim, de caráter, pessoas realmente de família de raiz, de respeito, aquelas pessoas ainda que, tipo eu, que ainda é daquilo do beijo, de dar a benção ao pai, benção à mãe, de respeitar os mais adultos, e é de pedir licença para passar no meio de duas pessoas mais idosas, de como a gente viver nesse mundo hoje pós-moderno, de hoje, as pessoas hoje querem que a gente aceite, que engure de igual abaixo, que homem com homem é correto, mulher com mulher é correto, então, assim, esse mundo hoje pós-moderno tem feito hoje um Deus, como você falou, e mito, um Deus que já passou, e as pessoas hoje falam da, tudo hoje é tolerância, você tem que me tolerar, é tolerância, tem que respeitar o meu gosto, a minha vontade, o meu conforto, então, as coisas hoje estão virando, então, assim, não é porque hoje a tolerância, não é porque hoje as pessoas têm que aceitar, que você tem que aceitar isso, e nós vamos ler agora aqui o versículo, antes para a gente discorrer ainda sobre esse assunto, está lá em Daniel 1, 8, está aqui na minha mente, mas eu vou abrir porque a Bíblia está para ler direitinho, todo mundo, eu acho que você já conhece, quem não conhece vai conhecer agora, essa história de Daniel, você vai dizer assim, mas isso foi muito tempo atrás, você não está falando do mundo pós-moderno, mas eu vou te mostrar que se Daniel se posicionasse no dia de hoje, ele era tido hoje, antes, como um cara que era crítico, como um cara hoje que era preconceituoso, porque ele foi, posso dizer assim, convicto no que ele queria, então, vamos ler aqui para vocês, Daniel 1, 8, e antes assim, resolveu Daniel firmemente, não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vós, a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria o seu rosto mais abatido que os outros, jovens da vossa idade, assim, porém, em perigo a minha cabeça para com o rei, então disse Daniel com o dinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, então, Daniel, ele disse ao chefe dos eunucos, ao chefe dos cozinheiros, dá-me, né, apenas legumes e água, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, eu não quero me contaminar com a bebida do rei, eu não quero me contaminar com essa geração, eu não quero me contaminar com o que as pessoas estão falando, eu estou convicto, né, firmemente do que eu quero para a minha vida, é isso que hoje, eu como cristão, você que está aí do outro lado, está nos vendo e ouvindo, né, nós não estamos aqui criticando ninguém, nós queremos mostrar para você hoje que esse mundo pós-moderno hoje, que as pessoas querem mudar, que as pessoas querem inventar, né, e você não pode aceitar isso, você não tem que aceitar, eu sei que você não vai brigar, não vai, não, você apenas não vai aceitar, porque é certo, é certo, como o Anderson falou, como dois mais dois são quatro, mas as pessoas querem colocar hoje que dois mais dois são cinco, e querem o lado com ela abaixo, mas Daniel, ele se posicionou, né, como homem de Deus, ele se posicionou, ele sabia, né, realmente a sua convicção do que ele queria para a sua vida, eu não, eu decido não me contaminar com essa geração, eu decido não me contaminar, né, com essa comida, eu decido não me contaminar com a internet, com a TV, com a bebida, com as festas, eu decido não me contaminar com o que as pessoas querem que eu aceite, se é bom para as pessoas, mas não é bom para mim, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado, verdade? Não é verdade, Deus? Eu tenho que aceitar, eu tenho que entender o que é bom para a minha vida, não é porque o homem acha que é bom, pode ser bom para ele, mas não é bom para mim, não é bom para os meus valores, não é bom para as minhas raízes, família, não, cara, tem que chamar o teu pai de coroa, tem que chamar o teu pai de careta, não, não é pai, é senhor, é respeito, tem que ter realmente os valores, né, então como nós tínhamos que ser igual a Daniel, mas como eu falei para você antes, se Daniel no dia de hoje ele se recusasse a não querer comer a comida do rei, se ele não, se ele se recusasse a não aceitar homem com homem, mulher com mulher, se ele não aceitasse hoje, batesse o pé, não, não aceitamos o aborto, não aceitamos a licença das drogas, ele é tido hoje como um cara preconceituoso, é tido hoje como um esquerdista, é tido hoje, hoje, né, como um cara hoje intolerante, porque muitas vezes você encontra o sistema, você encontra hoje, né, o que as pessoas querem colocar na nossa mente, lá em Romanos 12, dois dias, diz antes, né, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas renovais a nossa mente, né, com o que? Com a palavra de Deus, né, para que a gente possa aproveitar o que, antes? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, então, tudo que Deus deixou para a gente, né, ele quer que a gente venha citar isso, né, de bom ano, então, antes, qual é a vontade do meu e do teu coração? né, qual é a nossa firmemente hoje, de não nos agradar a Deus, não nos agradar a nossos pais, a nossa família, de a gente realmente ter os nossos valores, né, ter os nossos ideais realmente firmados, dentro da base da família cristã, porque a família é a base de tudo, Deus deixou a família porque é a base de tudo hoje, onde tem carinho, onde tem aconchego, onde tem proteção, onde tem amor, então, que nós possamos ter a convicção, realmente, do que é certo, do que é errado, e a palavra de Deus vai te direcionar para isso, em nome de Jesus Cristo, para você, Anderson. Então, essa história que você, o senhor falou aí sobre Daniel, ela me lembra muita coisa, porque ela, trazendo para os dias de hoje, ela me lembra que hoje existem lugares em que o jovem ou pessoa de qualquer idade, ela pode ser muito influenciada, e a universidade, ou até mesmo a escola, ela pode ser, sim, esse lugar, inclusive, principalmente, a universidade. eu lembro que, assim que eu entrei no IEF, e aqui eu falo do instituto, que é o ensino médio, o IEF, e lá, eu fiz alguns amigos, alguns eram até evangélicos, eu lembro de um, que é evangélico, e eu pude ver, passo a passo, como foi a desconstrução da fé dele, algo muito triste. então, esse rapaz, até o nome dele no Facebook era o nome de uma banda evangélica, ele tocava, louvava o Senhor, e eu via ele acompanhando um professor, e que ele tinha, ele foi criando um relacionamento com esse professor ateu, e a fé dele foi se desconstruindo, até chegar ao ponto de que hoje ele odeia essa ideia de que ele chama de religião, mas a gente sabe que Deus é super superior ao que nós chamamos que é uma simples religião, mas, pelo triste, outros exemplos também de pessoas que eram cristãs até, acabaram perdendo a sua fé, na faculdade, existe uma filosofia, porque eu sou de um curso de exatas, engenharia, então, a gente não consegue, existe em si uma forte oposição ao aluno estudante que seja ou cristão ou de direita, não é que você, pelo fato de você ser cristão, você vai ser ofendido na universidade, isso não acontece, acontece se você for um cristão bem posicionado e firme naquilo que você defende, se você ousar, erguer a sua voz, erguer a voz do evangelho, aí sim, você vai ser confrontado, porque o cristão 007, ele não vai ser confrontado em lugar algum, quantos amigos que eu perdi no facebook depois de me posicionar nas redes sociais, quantos me bloquearam no facebook, mas é assim mesmo, é a vida que segue, a gente não pode querer agradar o homem, a palavra fala que mais vale agradar a Deus do que agradar o homem, isso não quer dizer que a gente vai ser rude com o homem, de forma alguma, o cristão, ele deve amar verdadeiramente o homem, uma vez perguntaram para um professor de física, lá na faculdade, o professor, o senhor acredita em Deus, aí ele respondeu assim, eu acreditar em Deus? Meu filho, eu sou físico, ele falou com um certo tom de ironia, eu sou físico, físico tem que ser ateu, só que na verdade, isso é uma grande mentira, porque nós temos como exemplo de físico, o nosso bispo Rodovallion, ele pega a física quântica, e que ele acredita em Deus, e sabe por meios da física, da ciência, que Deus existe, e que tem a fé fundamentada no seu raciocínio, no seu coração, porque a palavra fala, amar a Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente também, então, a fé que a gente tem, não deve ser algo levado pelo vento, como o mar, tem que ser uma fé firme, uma fé sólida, tá bom? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que os, em se tratando de universidade, por exemplo, olha, as melhores universidades do mundo, Harvard, Cambridge, Oxford, todas foram fundadas por pastores cristãos, o antigo lema da universidade de Harvard, que é a melhor do mundo, era, verdade para Cristo e a igreja, ou seja, é algo que, coisa que a gente não sabia, né? Mas, essa é a verdade, por exemplo, um grande físico que a gente conhece, e todo mundo deve ter estudado ele, Isaac Newton, aquele da gravidade, da força, reação, ação e reação, Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física, isso talvez poucos saibam, então, ou seja, a fé que a gente tem, não é simplesmente uma fé, como muitos pensam, uma fé louca, na verdade, o próprio apóstolo Paulo disse, que a fé que a gente tem é louca para o mundo, mas que para nós leva a salvação, então, é nessa loucura que o mundo pensa que é loucura que a gente tem que se apoiar, porque a sabedoria de Deus para o mundo, ela é loucura, mas a gente sabe que é salvação, amém? Então, era isso que eu queria falar sobre essa história de influência, o cristão deve tomar muito cuidado com a influência, às vezes, ele vai ser levado a pensar em tanta coisa errada a respeito da Bíblia, ele vai ouvir tantos questionamentos como, por exemplo, ah, mas existe tal erro na Bíblia, isso não é científico, isso é mentira, como, por exemplo, como é que o sol foi nascer, foi surgir depois do que o dia e a noite, se o dia e a noite dependem do sol, e tudo isso existe em explicações, o próprio bispo Rodovalho fala sobre isso, não vou me ater aqui a isso nessa live, porque exige mais tempo, mas tudo na Bíblia existe explicação de Gênesis, Apocalipse, nenhum dos livros da Bíblia se contrapõe, todos estão em um perfeito ajuste, é bom também fazer estudos das palavras do Antigo Testamento no Hebraico Original, no Grego Original, no Novo Testamento, e a gente consegue perceber que tudo isso vai entrar está numa perfeita uma perfeita harmonia, então, a fé que a gente tem é uma fé com todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas também com a nossa mente, com o raciocínio lógico também, amém? Então, o cristão pode sim descansar e se apoiar nisso, de que ele está firme, certo? e que sim, a gente deve sempre agir pensando na eternidade, porque a gente sabe que essa vida é tão passageira, essa arrogância que a gente percebe no ateísmo, porque o ateu, no fundo do seu coração, ele sabe que existe alguma coisinha, existe algo de transcendental, algo de Deus, que Deus realmente existe, mas às vezes aquela arrogância não deixa ele liberar esse entendimento, abrir a mente dele, eu entendo que para uma pessoa que não professa nenhuma fé, é um pouco difícil acreditar em Deus, porque, e mais difícil ainda acreditar em Jesus, na verdade de Jesus, no sacrifício, na ressurreição dele, mas por exemplo, acreditar em Deus é o primeiro ponto, é talvez o mais fácil, basta ver, observar a perfeição do universo, não tem como o universo ter essas leis da física, a gravidade, tudo isso que a gente tem agora, do nada, a chance probabilística e estatística para que acontecesse toda essa harmonia que a gente tem no universo para que existisse vida humana, seriam chances mínimas, com certeza, com certeza, é obra de um arquiteto divino, e no caso, é Deus, e a partir da fé em Deus, nós vamos passando a acreditar, o nosso coração vai se inteirando na fé no seu filho, que é Jesus Cristo, que perdeu nossos pecados, amém? Amém. Então, Duba, qual tem sido a minha, a tua, a nossa atitude, do nosso coração, em relação aos convites, às comidas, às iguarias que o mundo tem nos oferecido? Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a tua atitude hoje, no mundo no qual nós estamos vivendo? Na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho, na tua família, que muitas vezes, sempre tem alguém que quer questionar alguma coisa, não, você tem preconceito, você não aceita, você discrimina, você tem que concordar, qual tem sido a minha e a tua atitude, no teu coração, em relação às iguarias que são oferecidas todos os dias a mim e a você. E muitas vezes, vem nos sentimentos, como a nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, e muitas vezes no nosso espírito, que é a obediência, a palavra de Deus. Então, como você tem se posicionado? Como você tem, que maneira se tem tomado, qual atitude se tem tomado? Então, iguarias que o mundo oferece hoje para nós, antes. Quais são as iguarias que o mundo oferece para mim e para você? Quais são as iguarias hoje? Quais são as facilidades? Quais são as propostas hoje que o mundo tem nos oferecido, que tem te oferecido? Que muitas vezes, você construiu todo um caráter, né? Mais uma vez, estou falando aqui, temos cristãos e não cristãos nos ouvindo e nos vendo. Mas isso se encaixa para nós dois. Nós somos um povo só. Mas, quais são as propostas muitas vezes que vêm para você? Eu vou te dar, ei, passa aqui essa nota fiscal, no valor de 500 reais e vou dar 100 reais para você. Quais são as propostas hoje que vêm para você? As iguarias, as tentações que vêm muitas vezes para você e que vêm para mim? Ei, só uma ficadinha. Ninguém está vendo. Ei, rouba teu pai e a tua mãe. Tira aquele dinheiro lá da poupança da tua mãe e do teu pai. Ele não vai saber. Ei, furta isso aí. É a internet? É a TV? São festas, né? Quais são os pratos hoje? Quais são as comidas hoje? Quais são as propostas que muitas vezes vêm para mim e para você hoje? As iguarias que o mundo hoje oferece. Naquele tempo foi o rei da Babilônia que ofereceu a Daniel e os seus amigos. Mas hoje para mim e para você hoje. Nesse mundo pós-moderno ao qual antes explicou quais são as propostas que hoje tem vindo para você quando eu fiz a faculdade antes. E a nossa mensalidade já era incluso já o notebook o CD os livros mas só que lá o meu trabalho é todo ano nós levamos a nota fiscal do material escolar e no outro mês a empresa ela devolve uma certa quantia em dinheiro do material escolar que você comprou e alguns amigos como assim colegas de classe eles iam em uma livraria dessa aí qualquer e mandavam colocar um livro uma mochila enfim algo escolar para dar em torno de 500 reais e ele dizia para o caixa ou lá para a gerente eu vou te dar 100 reais para você fazer a nota fiscal para mim às vezes eu comprava só uma caneta mas colocavam tudo isso na nota fiscal e dizia tu não vai fazer não cara não vou fazer porque já está incluso já do que eu já pago você é careta você quer ser ao contrário todo mundo faz porque seu homem não faz não é porque o mundo faz você tem que fazer não é porque o mundo diz que é você tem que achar que é você tem que saber o que é certo para você para os seus ideais para os seus pensamentos porque você não pode porque o diabo é o pai da mentira tudo que provém de mentira vem do diabo então nós temos que fazer o que é correto o que é verdade as leis que o senhor deixou então o mundo pois moderno hoje eles querem ir contrário as coisas que Deus deixou as famílias né a criação não pode como é que a gente fica a mente de uma criança antes crescendo com dois homens juntos uma criança que vai para o colégio e vê um pai e uma mãe levando um filho para a aula ele se depara vendo dois homens ou duas mulheres deixando ele no colégio como é que vai crescer a mente dessa criança totalmente distorcida doente então não eu não meu amigo não é que você vai brigar como antes falou não é que você vai sair na tapa mas nós não podemos aceitar não mais uma vez não se conforme com este mundo com este século mas transformeis a vossa mente com o poder da palavra de Deus eu não quero forçar aqui ninguém vocês estão me vendo me ouvindo a ser cristão mas eu sei que possa entender ao qual o tempo que nós temos chegado hoje nesse mundo pós-moderno como nós temos hoje vivido hoje as pessoas não podem mais sair de casa hoje as pessoas não podem mais possuir mais nada hoje as pessoas não podem ter um celular hoje mais moderno as pessoas se comprar um carro tem que colocar um seguro tem que colocar um segredo tem que colocar segurança as casas hoje todas rodeadas de muros altos arames cerca elétrica pessoas que vivem com medo hoje no mundo como nós temos hoje a insegurança hoje está solta hoje que manda na rua hoje a insegurança os policiais ficam em casa porque está tudo ao contrário tudo errado tudo cabeça para baixo e nós temos que aceitar nós temos que engolir isso não então nós temos que começar a mudar como é que você vai mudar o mundo antes como é que você vai mudar o mundo Silva se eu não consigo mudar se eu não consigo mudar o mundo eu vou conseguir mudar o meu vizinho eu vou conseguir mudar a minha rua eu tenho que conseguir mudar o meu bairro o meu município o meu estádio e se cada um fizer a sua parte nós conseguiríamos fazer um mundo muito melhor para o qual nós vivemos em nome de Jesus Cristo certo dia escutei uma história antes do grande homem de Deus ele disse que todo dia acordava na Califórnia 5 horas da manhã ele morava na beira da praia e todo dia ele acordava e caminhava na beira da praia e todas as estrelas do mar que a onda se jogava para fora ele pegava e saia nas estrelas de volta para o mar e isso ele percorria de 3 km e voltava de volta e toda vez que ele encontrava as estrelas do mar ele jogava de volta para o mar e um dia uma pessoa ficou observando ele por uma semana e perguntou a ele por que você faz isso toda vez ele disse eu tento salvar as estrelas do mar e o cara falou mas o litoral é imenso todas as estrelas vão morrer ele disse se cada um fizesse uma parte se cada um fizesse 10 metros nenhuma estrelas do mar ela ia morrer então se eu fizer a minha parte se antes fizer a parte dele se você que está me vendo me ouvindo fizer a sua parte nós vamos ter uma par na Merim nós vamos ter um Rio Grande do Norte nós vamos ter um Minas Gerais que tem pessoas aí em Minas Gerais nós vamos ter um Brasil muito melhor se cada um fizer a sua parte não se deixe se corromper não se deixe se contaminar não aceite as iglorias do rei que o mundo oferece para você porque se todo mundo faz não é obrigado você fazer faça o que é certo faça o que é correto diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo amém Anderson com você amém amém então a pós-modernidade concordo com o que você falou ela tem trazido o mal imenso para o homem por quê? porque nós temos nós somos compostos por corpo alma e espírito só que com essas novas filosofias que a gente vê no dia de hoje é como se o corpo os prazeres fossem a prioridade na vida do homem e o que a palavra de Deus nos ensina é que o espírito a nossa alma tem que ser valorizada em primeiro primeiro lugar o espírito depois é que nós vamos pensar em nossa própria satisfação então essa ficou essa é a reflexão que eu tiro do que é a pós-modernidade e de como é uma vida com Deus a vida com Deus a gente preza a nossa alma a gente preza é como assim eu vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje você imagina que vamos supor uma luta de UFC imagina uma luta de UFC em que eu vou lutar contra deixa eu ver quem meu xará Anderson Silva aí eu eu vou lutar contra ele e eu começo a lutar ele começa naturalmente eu começo a apanhar mas as coisas vão acontecendo e eu começo a sangrar o sangue meu rosto sangue tudo em mim e começa a sangrar a sair sangue por toda parte do corpo então vai chegar o momento em que eu vou dizer não, parou parou cansei cansei então isso é porque sangrou o meu corpo só que no caso do que nós vemos hoje em dia com o pós-modernismo as pessoas estão com a alma sangrando as pessoas estão vivendo um modo de vida pecaminoso às vezes infelizmente até mesmo dentro da igreja nós mesmos então essa pessoa vive um modo de vida tão sujo que ela a alma dela começa a sangrar e quando a alma dela vai tá sangrando tá sangrando vai chegar um momento em que uma palavra de Deus com a ajuda da palavra de Deus ela vai dizer assim não pra mim já chega já deu cansei de sangrar e ela vai valorizar a alma dela ao invés do seu corpo então eu vejo isso que tá acontecendo muitas pessoas infelizmente esqueceram de Deus mas outras estão voltando a Deus por causa dessa vida que está vivendo que faz sua alma sangrar então eu elenquei aqui alguns pontos do que a gente pode fazer para como cristãos para viver nos dias de hoje e como eu falei a gente tem que fugir do relativismo relativismo é a gente não encontrar uma verdade absoluta só que a verdade é que nós podemos mudar a nossa alma tem que prevalecer em relação aos nossos prazeres da carne então o primeiro ponto que eu notei aqui é que nós podemos sim mudar diferentemente de Deus que não muda a gente muda em direção ao caráter de Deus lá em Tiago 1.17 fala toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança então é é pra ele que a gente deve realmente olhar e mudar em direção a ele e outras coisas são fundamentais pra gente também uma delas é ser ágil é agir de maneira a cooperar para o reino de Deus a palavra fala em Efésios 5.16 e 17 remindo o tempo porque os dias são maus pois desta razão não vos torneis insensatos mas procurar e compreender qual a vontade de Deus então a gente aprende remi a gente aprende a economizar o tempo ali fala remindo o tempo então muitas vezes nós fazemos coisas que realmente não colaboram em nada assim pra a nossa edificação espiritual pra ganhar uma alma para Jesus pra fazer a vontade boa perfeita e agradável de Deus e aqui eu elenquei outros pontos que não vai dar tempo de falar aqui mas dentre eles estão quebrar paradigmas o que nós estamos fazendo hoje aqui com essa live é quebrar paradigmas outro ponto valorizar o ser humano com esse avanço que nós temos hoje em dia avanço no sentido tecnológico novas filosofias surgindo que estão contrárias a palavra de Deus às vezes o ser humano é desvalorizado mas levar a paz diante do caos social como nós vemos em Mateus 5 14 que fala vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o mundo então nós somos a luz do mundo o que nós estamos fazendo aqui com as lives com o avanço do cristianismo na internet essa disseminação da palavra de Deus na internet é algo maravilhoso porque nós temos que invadir nós temos que nos mostrar não no sentido de mostrar o nosso nome ou de nos vangloriar de alguma coisa mas de que a palavra de Deus precisa sim ser anunciada em qualquer meio amém então a gente precisa nesse mundo levar o amor àquele que realmente está com os olhos tampados e a pós-modernidade infelizmente trouxe isso tampou os olhos tampou a visão de muitas pessoas e a gente vê alguns absurdos tão grandes principalmente em relação a certas pautas políticas que defendem aborto liberação de drogas coisas assim e que muitos aplaudem e quem se opor a isso é taxado como falso moralista então existem tantas coisas hipócritas tanta hipocrisia envolvendo essas questões políticas hoje em dia então o que o cristão realmente tem que fazer como deve se posicionar é antes de tudo tomar as decisões e ter seus pensamentos pautados e basados na palavra de Deus se aquilo for contra a palavra de Deus então a gente deve chutar que é laço e a gente deve seguir o que a palavra de Deus nos ensina assim nós vamos encontrar paz no nosso coração e nós vamos fazer com que a nossa alma não sangre mais e que prevaleça a vontade de Deus sobre nossas vidas é isso antes nós estamos encerrando faltavam cinco minutos então como ser um cristão no mundo pós-moderno como ser um homem uma mulher vocês que ainda não aceitaram Jesus não deixe mudar a sua mente se posicione realmente no que realmente é certo eu até notei aqui mas o antes falou tudo aquilo que for contrário a palavra de Deus chuta tudo aquilo que for se opor contra a palavra de Deus que estiver fora de linha para a palavra de Deus não aceite vá e está baseado na palavra e você nunca será confundido você nunca vai errar então como ser um cristão um homem uma mulher no mundo pós-moderno defenda seus valores baseados na palavra de Deus tenha convicção na palavra de Deus porque a palavra é verdadeira só ele é o caminho a verdade e a vida então que vocês possam ter gostado em nome de Jesus é muita coisa antes mas o tempo voa o tempo vai embora já há cinco minutos mas antes muito obrigado antes pela sua vida que Deus continue te abençoando a Bíblia diz lá em Daniel Deus deu a Daniel e seus amigos sabedoria conhecimento mas deu a Daniel revelação para interpretar sonhos e visões antes que Deus possa descobrir toda sorte de bênção antes que Deus possa encher de sabedoria de conhecimento revelação de donos de sonhos de visões assim como fez com o Daniel um jovem que não vai se deixar se contaminar com as iguarias que o mundo oferece você que está me vendo me ouvindo também não se deixe se contaminar com as iguarias que o mundo oferece um copo de cerveja uma carreira de cocaína uma noite com uma pessoa para se fazer um prazer não se contamine com isso Deus tem muito melhor para você Deus tem algo grande especial te esperando já está pronto já está prontinho para você Deus só quer saber se você está capacitado para receber isso em nome de Jesus Cristo amém vamos orar em nome de Jesus e queria que antes orasse por nós antes para encerrar em nome de Jesus amém amém Senhor Deus obrigado Pai por essa live obrigado pelos ensinamentos que tivemos essa noite peço Senhor em nome de Jesus que se alguém que está assistindo essa live tem os seus olhos tampados que o Senhor venha desvendar Pai que o Senhor venha nos mostrar a verdade a realidade que o Senhor venha fazer com que a alma dessa pessoa pare de sangrar Pai que o Espírito do Senhor venha nos mostrar a todos nós a verdade a verdade que é o Senhor a verdade que traz libertação e traz a salvação abençoe a cada um de nós aos que estão assistindo agora e aos que vão assistir essa live salva em nome do Senhor Jesus que o Espírito do Senhor prevaleça sobre nossas vidas em nome do Senhor Jesus Amém também se tem alguém que está nos vendo aí e quer aceitar Jesus ou que está quer reconciliar com o Senhor dar um sinalzinho aí que minha esposa e discípulos vão pegar o nome este é o momento de você em nome de Jesus conhecer realmente Cristo e não se contaminar com o que o mundo oferece não se deixe contaminar o que o mundo está te oferecendo com as comidas dos reis Amém nós queremos agradecer a cada pessoa que ficou conosco algumas entraram algumas saíram digamos um total de 89 pessoas aqui no meu celular ficamos agora só com 40 nesse momento mas em nome de Jesus Cristo que toda sorte de bênção possa estar sobre vocês que Deus possa abençoar cada família que está aí representada que o dia de amanhã vai ser um dia de bênção de milagre de prosperidade que o dia de amanhã vai ser um dia coberto pela mão de Deus sobre cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado a todos vocês um beijo no coração e até a próxima quarta-feira em nome do Senhor Jesus Cristo obrigado por tudo por tudo mesmo antes um abraço no coração e amanhã nós estaremos lá no desse pro lado em nome de Jesus Cristo amém abraço fiquem em paz em nome de Jesus Cristo amém tchau pessoal todos uma boa noite para vocês em nome de Jesus tchau tchau